Olá, sou Lucas Cardoso, Real Oficial, o vídeo de hoje, invasores, curta, comenta e compartilha, vamos lá para a história, é por isso, que você nunca deve levantar da cama, quando já estiver pronto, para dormir, certo dia, uma garota chamada Tina, estava deitada em sua cama, peste a dormir, ela havia tido um longo dia, estava exausta, então estava feliz, por finalmente, ter a chance de descansar, assim que fechou os olhos, Tina ouviu um barulho em sua janela, a princípio, Tina se assustou, mas depois percebeu que era a voz de sua melhor amiga, Victoria, a garota levantou-se da cama e abriu a janela, para falar com Victoria, mas não havia mais ninguém lá, Tina se sentiu um pouco estranha com isso, mas decidiu que era apenas sua imaginação, e que ela deveria voltar para a cama, assim que a garota se deitou novamente, ouviu a voz de Victoria dizendo, você tem a certeza de que não quer dar uma volta comigo? Dessa vez, Tina tinha certeza de que a voz veio da janela, então ela caminhou até lá e se inclinou para fora dela, mas quando fez isso, viu uma figura estranha e assustadora no jardim de sua casa, ela congelou e sentiu seu coração pulsando rapidamente, a garota tentou enxergar e quando finalmente conseguiu ver o rosto do sujeito, ela gritou e correu para a porta de seu quarto, ela reconhecia aquele homem de algum lugar, mas não sei se lembrava de onde, até que ao olhar para a TV, lembrou-se da matéria do jornal de manhã, aquele era um assassino em série que estava rondando sua vizinhança, Tina desceu correndo as escadas para tancar a porta da sala, mas logo o homem apareceu, ela percebeu que não conseguiria fechar a porta a tempo, então a garota correu pelas escadas gritando para o socorro na tentativa de chegar até seu quarto, Tina tropeçou nos degaus e cortou sua cabeça, o homem abriu a porta e continuou andando em direção a ela, quando ele chegou ao lado da garota, ele agachou e viu todo aquele sangue se espalhando pelo tapete, o homem então provou uma gota e disse, eu adoraria ter esse sangue docinho todos os dias no café da manhã, é melhor do que muitos, que já desgustei, Tina desesperada tentou levantar, mas o homem a impediu, a garota perdeu totalmente a consciência, SK tentou levar o seu corpo para casa, mas de repente ele começou a ouvir barulhos de sirene do lado de fora da casa, os vizinhos já haviam visto ele vagando pelas ruas e ao notarem a movimentação externa cardetina, chamaram a polícia, ele foi preso sem fragantes e levado para a delegacia, segundo a polícia, ele sempre esperava por pessoas que já estavam prontas para dormir, pois a emoção de convencer alguém a mudar de ideia era o que? Era o motivado. A garota foi levada para o hospital e algumas horas depois recuperou sua consciência, mas desde aquele dia ela nunca mais dormiu com a janela aberta, e nem permitiu que alguém a convidasse para sair tarde da noite. Ela jurou para si mesma que quando colocasse seu pijama, seria com ele que ficaria até o dia seguinte. É né gente, a história de Tina e o que ela passou, nunca mais ela quis dormir com a janela aberta, é muito perigoso a gente ir. Mas enfim, a história de Tina é um exemplo como os dias estão hoje, totalmente perigoso. Curta, comenta e compartilha o vídeo. E não deixe de se inscrever no canal se você gostou do vídeo, por favor assista até o finalzinho. Até o próximo vídeo e fui. E não deixe de se inscrever no canal.